Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Sila Nascimento e hoje vai ser um vídeo bem rapidinho só para mostrar aqui essa minha parede né, que eu amo, amo deixar minha parede toda colorida, com plantas, com artesanato, eu gosto bastante e vim mostrar um pouquinho das orquídeas, eu já tinha feito replante gente, mas eu tive que excluir o vídeo, mas aqui é, tá empoeirada, mas ela está se dando super bem, aqui também tem essa catleia, eu coloquei ela nesses vasos gente, essa daqui era o que eu queria ter mostrado a vocês, o replante dessa orquídea, olha que linda e infelizmente o vídeo não deu certo e eu não consegui mostrar, mas eu estou mostrando ela no vaso agora e olha que não ficou esse trio de vasos, eu amei, olha que lindeza essa aqui também, tá linda, daqui a pouco eu vou estar colocando água nelas, vamos ver aqui, tá muito quente gente, muito quente aqui no nordeste, não sei se onde vocês moram também tá quente né, mas olha aqui gente, eu tô colocando água duas vezes por dia nas minhas orquídeas, porque o calor tá insuportável, não tá dando não, então só vim mostrar mesmo minhas orquídeas, mostrar como é que ficou e também dizer que só vai ter vídeo essa quarta, porque eu vou estar trazendo conteúdos bem bacanas, deixa eu voltar aqui, com conteúdos bem legais, tá, surpresa, então na segunda-feira se Deus quiser, eu vou estar com vídeos bem bacanas para mostrar a vocês o lugar onde eu vou estar, eu sei que vocês vão gostar bastante, então quem gostou já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem fazer parte da família de plantas, de artesanato, e olha gente como eu amo essa parede, me diz aí o que vocês acham, eu gosto assim, quando tem bastante informação, porque a casa da gente tem que ter o nosso jeito, não adianta a gente fazer uma coisa que não é da, que não pareça com a gente, e eu sou isso aqui, eu amo plantas, amo pássaros, amo a natureza, então nada melhor do que colocar em minha parede, né, um pouquinho, então é isso, fiquem todos com Deus, e aguardem que segunda-feira, se Deus quiser, vai ter vídeos bem bacanas para vocês, tá, um cheiro no coração, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!